No Brasil, todo mundo quer progresso, mas ninguém quer mudança. Se você levar em conta a complexidade do Brasil, você percebe o seguinte, que o Brasil tem muito potencial, mas que as dificuldades são igualmente proporcionais. A nossa bússola é querer ser barão. Essa exposição entre alguém e ninguém é o que gerou. Sabe o que está falando, ou o jeitinho. Ser comum é ser inferior. Aqui no Brasil, você não aprende o que é mais essencial do projeto educacional. Pensar. Nós somos um país de não leitores. De elites não leitores. O país paga um preço. Paga um preço pelos privilégios de alguns grupos. A política hoje, ela acaba atrapalhando a educação. Ela acaba atrapalhando o desenvolvimento do país. Ela é um empecilho. E se a gente quer transformar o Brasil, vai ser pela política. Os bons têm que ocupar os espaços do Brasil. Esses espaços foram ocupados pelos espertos e pelos corruptos. Você precisa respeitar outros grupos. Você precisa mudar o seu olhar sobre outras coisas. Você não vive sozinho no mundo. Por que o privilégio? Por que eu se aposentar com 40 anos? Por que parlamentar se aposenta com 8 anos? Quer dizer, tudo que é privilégio é imposto. Eu acho que a sociedade se omite muito. E agora parece que ela está começando a tomar consciência que o país é dela, que ela tem que ser protagonista. E o que eu desejo é que a volta do emprego, a volta de tudo, não tire essa consciência. Não existe nenhum povo tão miscigenado geneticamente como nós somos. O que me dá mais esperança no Brasil é isso. Que a gente realmente tem esse vigor híbrido da mudança, do que o mundo vai se tornar. Então é hora de a gente tirar as diferenças à parte, juntar as nossas interseções e fazer acontecer. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL